Fala galerinha! Beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com Aerotruck Simulator 2 e mais uma vez aqui com o mod mod bus aí G7 1200 dessa vez sendo motora da skin expresso brasileiro, da skin não né da empresa expresso brasileiro galera estou com uma voz de locutor de rádio galera não são umas 6 e meia da manhã agora sei lá eu acabei de acordar tá ligado? minha voz tá meio rouca e eu tô meio pegando gripe de novo eu não aguento mais pegar gripe mas vamos lá vamos clicar em dirigir e já estamos aqui ó tá meio noite tá ligado? a skinzinha expresso brasileiro boa viagem deixa eu ver um esquema aqui não não vai dar certo mas vamos aqui no mapa estamos aqui em Orleans Orleans, Orleans, Orleans cidade de... parece cidade americana uma americana vamos sair aqui ó passar pro tubarão vim subir, 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 subir pegar aqui no canto vim pra Floripa eu tentei achar algum bagulho aqui alguma carga que nós passássemos por aqui ó Lauro Miller a serra do rio do rastro mas não tinha nada enfim qualquer dia desse nós passa por aí vamos ligar o bagulhinho aqui tá ligado aqui né mano cadê a luz alta? que das luzes altas então vamos saindo aqui de Buenas vamos ligar aqui os nossos faroletes vamos indo tranquilão tá ligado? já tá o sinarzinho pro lado iuuh que beleza eu só tava esperando mano daí vem alguém na contramão tá ligado? nós estamos indo SUS galera então aqui na versão 1.0.6 do mapa RBR se vocês quiserem conferir esse mapa brasileiro o link tá aí no descritivo do vídeo aí na descrição o link também deste mod de ônibus está aí na descrição do vídeo também valeu galera só pra vocês conferirem então mapa RBR do Wagner e o mod bus do possato é ruim tá cagando tá assim é aqui ó moleque aqui o noizador já sai assim tá ligado? já sai bem louco já joga ali de novo já voltou a marcha e já sai assim ó ó o que é que o bagulho é louco mesmo irmão? pirei o cabeção e aí maluco vamos levar essa galera aí na Santa Paz vamos fazer uma viagem na tranquilidade como nós aqui da Expresso Brasileiro fazemos é moleque acho que eu vou ligar a luz aqui do esquema pra vocês dar um grau viagemzinha à noite pá eu tô sentindo que eu tô falando roco tá ligado? mas eu não sei como é que tá sendo o áudio aí pra vocês como é que tá sendo gravado e se realmente tal tem algo roco ou não ó mano tamo acelerado hein a galera tá com pressa tá ligado? isso aqui é um frete turismo mano os cara quer fazer uma visita ali na outra empresa e tal aí eles chamaram nós aí a Expresso mandou nós com esse carro extra aqui eu falei não vai fazer o turismo dos caras lá e tal eu falei não já é mano? aí lá nós quebraram onde eu moro é tinha um pão de ônibus um vendedor de goiaba eita usando a pós-speed pós-ped? acelera maluco eu tô querendo podar esse cara mas eu não vou fazer isso eu acho que não eu acho que não é que eu tô num ponto cego mano se vem um louco ali na contravão ali dá pior tá ligado? aí são famílias mortas não queremos isso vamo nós você vê que os caras não seguram no freio né mano eu acho que eles podiam deixar a inteligência artificial desse jogo um pouquinho mais bacana tá ligado? na real mesmo mano começou uma ultrapassagem se tiver um veículo do lado o cara podia dar uma segurada tá ligado? o cara parece que acelera mais ainda eles os bots querem apostar corrida tá ligado? os caras não tão nem aí mano pô eu acho que véi a galera lá da SS e tal eles circulam no atualização mais cidade correção de isso correção daquilo e tal mas cara eu sinceramente eu acho que eles deviam se preocupar com a inteligência artificial do jogo mano eu não sei quem acompanha no vídeo anterior aí que eu fiz o FH do o vídeo de Euro Truck com o FH do Possato mano teve uma hora que eu tive que cortar pelo lado e sair fora que rolou um trânsito nada a ver na parada os bots são muito imbecil eita nóis não vai tombar não eita moleque o bagulho é louco irmão deu aquela pendida ali é que tem que ter né é que tem uns amigos meio parrudo meio forte ali atrás e os caras penderam pro lado na hora de fazer curva daí quase entendeu? eeeh então mas mano os caras deviam se preocupar com a inteligência do jogo tá ligado? aquele air traffic não sei das quantas ou inteligência não sei das quantas também enfim todos esses nomes aí que os caras ficam dando e tal só acho né mano eeeh é na próxima nossa senhora parecia que eu tava com bitrem aqui por que que você abriu tanto assim seu jumento vim com um tritrem aqui um rodotrem tá ligado? pra entrar na parada ó não tá vindo luz no espelho não tá vindo carro né já é mano viu? se tiver alguém com o farol apagado aí já ferrou mano já quebra as pernas como é que tá a nossa gasolzinha? ah tá sossegado ó vou parar porque eu gosto eu acho legal parar eu gosto de parar parar no posto do posto posto desligar aqui o carro quantos litros será que dá? ah deu um pouquinho isso porque eu dei 3 litros é nada amigão ó a manete ali do freio estacionário eu fui arrancar agora e eu lembrei né mano a primeira marcha é a marcha só de arranque né galera mas eu lembro que quando eu tava na autoescola eu arrancava isso aí assim com o carro aí eu passava a segunda tá ligado? eu fritava a parada mano o instrutor ficava louco ele falava não faz isso Pia quer ver? ó a primeira marcha é só isso aqui ó viu? é só o arranque segunda sinal desenvolvida entendeu? já era mano ou a primeira naqueles casos de uma subida muito íngreme você tá com tipo um carro 1.0 tá ligado? aí você pode engatar a primeira e fazer ele forçar na primeira pra subir tipo não tô falando subidinha assim ó tô falando subida assim tá ligado? eu já vi uma subida monstro mano se você não põe o primeiro carro 1.0 não sobe nem a pau nossa tô andando chutado mano apagar a luz aqui pra nós ver ó assim fica louco hein assim já dá um grau vamos colocar aqui a luz a luz eita nóis vem sem presa depois que vai ficar louca quando eu ver o tacógrafo é nada daquela reduzida freemotor ó eita tá me enganando tá louco hein tem mesmo busão mano pô esses caminhão e busão velho eu acho muito massa mano eu acho muito massa mesmo na moral dá uma segurada amigão e galera eu quero muito um dia dirigir um caminhão mano um busão velho eu acho que tomara que isso um dia aconteça que eu consiga tentar até tirar essas carteiras e futuramente né hoje não tem como mas futuramente pô quando eu ficar aposentado velhão tá ligado vou comprar um caminhãozinho é só pra dar uns rolê mano acho muito massa vou emendar outra passagem aqui eu já vim muito louco aqui mano só deixa eu voltar eu não sei o que fazer eu não sei é nada amigo aqui ó segura no freio pra nós voltando aqui ó mano já é desliga o pisca passando na rotatória volte sempre voltarei sim mano sempre voltando aí eu acho que seria massa também se o Neurotruck tivesse um umas estradas mais difíceis tá ligado mano eu acho que as estradas que tem no jogo são muito fáceis tipo ó as estradas é muito plan cheio de buraco muito lisinha eu acho que tinha que ser algo mais desafiador entendeu aí se tem alguém da da SS assistindo o vídeo hello my friends how are you é é então eu acho que seria da hora mano que o jogo assim porque o que que é o Eurotruck o Eurotruck se resume em que e o simulador de carreta onde você tem que fazer o que você tem que pegar a carga e entregar só tipo assim o único desafio que eles colocam é você subir de level poder pegar cargas tipo perigosas lá que tem corrosivo explosão não sei o que mas mesmo assim mano se você pega uma carga lá que é daquelas das plaquinhas perigosas uma carga que explode se você bater não vai explodir cadê a realidade do bagulho mano tinha que bater e arregaçar o mapa mano tá ligado tinha que você bate e exclui o jogo do seu PC velho não mas tipo tinha que ser mais desafiador mano eu acho que o bagulho tinha que que ele eu acho no meu ponto de vista eu acho que o jogo é muito assim simples é muito fácil ele não requer muito dos jogadores entendeu ah é só subir de nível pra que pra pegar as cargas perigosas mas se você bater as cargas perigosas o que acontece nada é como as outras entendeu então é isso que eu penso mano tinha que ter mais desafio no jogo desafio que eu digo tipo estradas mais difíceis sei lá velho algumas subidas tá ligado pegar uma cidade sei lá que tivesse subidona você tem que um sinaleiro você para na subida fazer rampa pra quem tem ainda o joystick assim e tal pra quem tem um volante com marcha enfim pra você parar na subida e fazer um arranque se você soltar a embreagem na hora errada morrer tá ligado simulando mais a realidade mano eu acho que o jogo é muito fácil tipo não exige muito tá ligado não exige assim uma estratégia ó não sei o que não mano eu até tava pensando nesses dias velho eu acho que ia ser muito massa tá ligado se o jogo fosse um pouco mais difícil onde ele exigisse mais dos jogadores mas daí que vocês me falam exigir como se fosse num jogo de guerra eu ia ter mais sei lá mais soldado pra matar mais obstáculo e tal e tal mas nós estamos num jogo de simulador então essa estrada podia ser mais difícil né mano entendeu enfim não sei mano os cara que desenvolveram o jogo os cara que pensassem em algo mais desafiador mas que tivesse algo assim que te deixasse empolgado de vencer ou de ganhar entendeu ou sei lá ah é começou a chover na moral tá aí sim ó tem uma acelerada na subidona aqui mano só acho né se vocês acham se vocês acham que deveria ter algo a mais do jogo também sei lá de repente comenta aí ó isso aí é um animar de teto isso é um jumento por que que você tá mandando essa velocidade aqui mano você tá louco irmão você tá doente rapaz ah acidente hein acidente 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 eu vou podar esse verme aqui mano Fechei mesmo, mano Eu pensei que o cara tava entrando no galeto, tá ligado? De noite ainda, mano Rolou um acidente ali e já era Depois não se acerta Pô, o cara vacilou, mano Tava andando 5 por hora lá antes de entrar ali na Pegar a saída aqui pra cidade, pra Florimpa Ah, véi, faça meu favor, irmão Você tá de brincadeira, Ju Então, como eu tava falando Deixem nos comentários aí falando O que vocês gostariam de melhorias Eu posso até tentar pegar a ideia de cada um aí As ideias boas, tá ligado? E de repente mandar um e-mail pra esse CS, mano Arriscar, falar com esses caras aí Porque, afinal, esses caras têm que melhorar o jogo Por quê? Eles fazem o jogo pra quem? Pra nós Sem nós Os caras não Entendeu? Não tem cliente, mano A gente Nós A gente É cliente Do cara Dos caras lá Então Eles têm que agradar a gente, mano Enfim Não sei se os caras Já pensou eles desenvolvendo uma Uma edição especial pro Brasil Tá ligado? Já que Um dos maiores compradores aí do jogo É o público brasileiro É o povo brasileiro, entendeu? Então é por isso até aí que a gente fala às vezes que compensa comprar o jogo Entendeu? Ou investir Vai que eu mando um e-mail pros caras passando umas ideias E os caras atendem e fazem alguma coisa Sei lá, né, velho? A gente não pode ser pessimista, né? Tem que pensar positivo Então deixa nos comentários aí as ideias O que que vocês pensam Que podia ter no Euro Truck De melhoria e tal Que talvez Eu faça um e-mail E mande pros caras Tá ligado? Eu formule um e-mail Falando, ó É bagulho assim assim assado E tem como vocês atender a gente Já era, mano Como é que é? Quem não arrisca não petisca, né, mano? Então Deixa nos comentários aí Vai que essa é uma oportunidade Passando Eu ia falar Não é no quebra-mola É passando no Montevereste, mano Vocês viram o tamanho essa lombada? Caraca Tamo chegando na firma Tamo chegando na firma Eita birosca louca Eita birosquinha louca Abriu, 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 abriu Nossa, eu fiz que lê na autoescola agora, hein? Não tem ninguém vindo A faixa de trás Eita possui Tive que abrir um mapa ali Que eu não conseguia Identificar qualquer empresa, galera Mas é aqui Chegamos aí com a galera Galera muito louca Daquela manobrada ali Que a gente vai bater ali naquela parte ali Tá ligado Aqui não temos como manobrar Pois é, o busão Vamos dar o entinho aqui Então olha lá Serragem trazidos desde Orleans Então trouxemos os passageiros Desde Orleans até Floripa, Florianópolis Andamos aí 122 quilômetros Uma hora e 45 minutos Consumimos 80 litros de diesel Olha só Ganhamos aqui 3.981 reais 122 pontos de experiência Continuar Vamos clicar ali no dirigir Vamos mudar o rolê assim Na visão de fora do busão Só fazer um balão aqui, galera Só fazer um balão aqui, galera Tchau, tchau, tchau 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 Nossa, mano Que mancada, hein Fiz errado aqui, hein Pera aí Desligado o sinaleiro Desligado o sinaleiro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.